Querida, nós temos 11 homogêneas. 11. Pode ser sua mãe, pode ser seu filho, você vai sentir, não tem confusão. Mesmo que você tenha dois filhos, três filhos, tem um que é um negócio alucinante, é diferente. Pode ser seu marido, pode ser, eu não falei que ele vai ser, pode ser uma série de pessoas. Pode estar desencarnada aqui e num outro plano, mas quando você olha dentro do olho de alguém, que você fala, cheguei na minha casa, é uma alma gêmea. E pode acontecer de você conviver com mais de uma alma gêmea? Sim. Tipo, por exemplo, pode ser meu marido e meus filhos? Lógico, pode ser. Dói. Eu sei que eu tenho dois filhos, o Fábio e a minha alma gêmea. E o outro, eu converso com o Marcelo e o Fábio. O Marcelo assim, ó. Marcelo não, o Marcelo hoje é o cara que eu mais troco ideia do que o Fábio. O Marcelo, por exemplo, eu não brigo com o Marcelo, jamais. Com o Fábio, então, é uma loucura. Ele não me respeita, eu não respeito. É misturado. É porque é muita convivência, né, Marcia? Não, mas o outro também trabalha comigo. Ah, ele também trabalha com você? Também trabalha, a equipe toda, né? Sobrinho, que nem você aqui. É grande o negócio. Que mais que é pra falar, hein? Não, e aí, calma, e dá alma gêmea. Alma gêmea é uma coisa maravilhosa. Dói. Alma gêmea dói. É um negócio... Não é que dói de paixão. Não confunda com o seu patrão que você tá saindo com ele, filha. Aquilo é tesão, querida. Eu tô com o saco cheio. Meu patrão casado, ó. Meu patrão é minha alma gêmea. Ah, sua safada. Isso é tesão, ó. Paixão. Não vem com essa onda pra cima de mim. É mentira? Você é melhor, Bárcia. Você é a melhor. Não tem, não tem condição. Não tem condição. Não. Elas tão lá saindo com o coitado do patrão, as tontas, sexta-feira, vocês sabem, motel é lotado na hora do almoço, pra falar tchau. A linda vai falar tchau pro amante. O quê? Motel? As lindas vão tudo pro motel, porque sábado e domingo, né? Aí o cara vai pra casa, ele vai pro sítio, fazenda, com a família, com os filhos, uma beleza. A tonta fica no quarto, sábado e domingo. Ai, meu amor, já pensando na roupa que ela vai por segunda. Por favor, menina, se priorize. Tá cheio, tá? Menina, ele não quer você, ele só tá te comendo. É mentira? E ela fala que é uma gêmea, cara. Não, aí não dá. É um sofrimento. É? Pelo amor de Deus. Não é? Ela fica sábado e domingo dentro de casa. Não. Não, vamos sair. É, vamos achar uma pessoa que te queira, cara. Não, pelo amor de Deus. Quem não me quer, não me merece. O cara já é casado. E olha aqui... Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.